Muito bom dia a todos. Eu queria iniciar então agradecendo essa oportunidade em nome do nosso canal, do Brasiliano Milgras, a oportunidade de participar desse evento. Eu acho que com certeza, definitivamente, o evento conseguiu reunir profissionais, empresas e entidades que estão muito comprometidas em fazer o mercado da construção a ser que aconteceu no país. E eu queria também aproveitar para agradecer em nome de tantos outros canais do YouTube que estão aqui apoiando o evento. Então, aproveito também para agradecer a oportunidade de participar do evento, em nome também de todos os outros canais que são dedicados à construção a ser que estão aqui representados. Então, vamos lá. Eu vou chamar uma palma então a Helena, Helena Rodrigues. Helena, ela é o diretor de marido de grupo da Steel Frame Arquitetura. Ela também é arquiteta formada pelo FNJ. Ela é especialista em obras de grande porte e, apesar de ser bem jovem, ela trabalha há mais de 10 anos com o sistema Light Steel Frame, entre outras obras. Ela executou também o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a Reforma do Maracanã e o primeiro cinema que foi 100% Light Steel Frame da América Latina, não é do Brasil, é da América Latina. Então, a Helena também é muito ativa nas redes sociais, né, Helena? Ela tem no canal Dama do Gesso e ela compartilha bastante os conhecimentos dela no canal. Então, agora ela vai falar para a gente sobre produtividade versus custo e lucro no Steel Frame. Muito obrigada pela presença, Helena, com a palavra. Então, primeiro, meu nome é Helena, né, quem não me conhece, digita lá no Google Dama do Gesso, vai aparecer no YouTube, Instagram, Facebook, espero que venha, ranqueado e avaliado, né? E o meu intuito é sempre estar dividindo o conteúdo, né? Eu trabalho com o seu prêmio de hotel, com a misé de ser nova, uma empresa familiar, que vai trabalhar com o drywall há 30 anos e eu fui caminhar, fui evoluindo, né, fui na evolução do sistema construtivo. Eu literalmente cresci na obra. Eu era na época que criança podia entrar em obra, né? Então, sabe aqui, é antigo de obra, sabe que isso antigamente era possível. Vamos lá, vou começar a falar de tema polêmico e eu sei que vai ter montador e galera de montagem, mas vai ficar meio chateada comigo, não tem problema. Eu vou abrir o custo deles. Eu vou abrir, porque o que acontece? A gente tem um problema muito grande. As pessoas falam que o Steel Frame é caro. E eu falo, ei, 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 ei. Cara, você sabe o que você está falando? Se você comprar a placa de notícia, aço, placa de gênios com tijolo em bolso, é mais caro sim. Onde que você vai mais barato? Na mão de obra? É na mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra é muito mais rápida. É muito mais... É o que eu até ia falar comigo, Helena, não é fácil. Eu falo que é fácil, né? É fácil de montar as pessoas, não, é prático, é simples. Fala que é simples. Então é simples de se montar. É simples de se construir. Vamos passar os slides. E o que eu quero que vocês saibam... Gente, eu nunca vi esses painéis assim de leste. Eu acho isso massa. Meu Deus. Eu quero que vocês pensem o que é lucro. O que é lucro para vocês. Porque hoje muita gente falando, ah, Helena, faturo um milhão por mês de obra. Cara, eu falo, ei, faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa completamente diferente. Você pode orçar obras erradas, você pode faturar muito, mas você pode perder muito. Você pode orçar que uma obra vai custar um milhão, mas na verdade ela é um milhão e duzentos. Qual o lucro que você tem disso? Né? Sabe a diferença de lucro líquido e lucro bruto? Se você não sabe e você quer entrar no mercado, esse é o momento que você ia aprender. Porque no estilo freio você tem que saber. É só assim que você vai conseguir ganhar dinheiro. Pode passar. Então, simplificando, tá? Até se tiver algum adquistador, economista, o cara vai falar, pô, tá faltando muita coisa. Mas simplificando. O que é lucro bruto, né? Eu tenho valor no meu orçamento que eu dei para o meu cliente e eu tenho o meu custo direto. E eu vou falar o que é esse custo direto para vocês, tá? Daqui a pouco. Eu tenho meu lucro bruto. E se eu for olhar, o que é o meu lucro líquido? É o valor de venda. Eu passo o meu orçamento de cem mil. Eu tenho o meu custo direto, eu vou tirar o meu custo direto. Eu vou tirar o meu custo direto. Aí sim eu tenho o meu lucro líquido. Então, a partir do momento das pessoas falarem, olha, o meu lucro líquido é de dez por cento, vinte por cento, cinco por cento. Aí sim, a pessoa sabe o que ela tá falando. Quando ela fica só falando de faturamento, bota-se. Pra mim, tanto faz com o faturamento que ela tá tendo. Então, essa é uma parte importante que vocês precisam saber. E o bom especialista do Steel Premium, ele vai saber fazer as suas contas disso. Porque é fácil, não é difícil. Vamos passar. Então, começando, né? Custo direto. O que é o custo direto? Basicamente, a gente tem o custo de material. Se a gente considerar, né? Uma parede, a gente tem a parte da estruturação, do bloqueamento, do atribamento e da custo. Agora, se a gente for pensar, né? Na outra parte do custo direto. É mão de obra. É o que eu pago pro meu montador. O que eu pago. Essa é uma parte importante, tá? Até vocês podem verificar se o salário tá certo. Eu peguei, eu disse, sei lá, se eu na internet. Se vocês confirmam pra mim. Então, quando você pensa no salário, você tem salário de carteira, que é um. E você tem o salário de cargos, né? E você tem o seu custo por dia. Você tem que saber o quanto que é o custo diário da sua mão de obra. Ah, Helena, eu dou preço por metro quadrado. Tá claro, isso o cara estiver de mau humor. Ao invés de produzir dez metros quadrados, ele vai produzir cinco. E aí? No final, você vai pagar pra ele um metro? Você vai pagar um dia? Cara, se você pagar pra ele muito pouco, o cara vai te pegar o foda. E quero que alguém fale pra mim. Mentira, Helena. Ninguém faz isso não. Mentira. Faz sim. Então, vocês têm que saber, custo direto. A gente vai considerar sempre o material e a mão de obra, o que eu pago. E a maioria das pessoas sabe o complexo. Na verdade, a maioria das pessoas só controlam isso. E aí, quebra a segunda parte, que é o próximo slide. Agora, que é o custo indireto. Que é um monte de coisa que todo mundo esquece. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe o que é o custo indireto. O pessoal se perde. Acha que é um negócio. Bota uma parte, bota outra parte. E não leva tudo em consideração. Tá? Vamos. Custo indireto, né? Você tem que pensar que você tem o seu custo de escritório. Ele ainda não tem custo de escritório. Cara, você usa no mínimo um celular pra vender. Um computador pra montar o orçamento. Ah, eu não uso computador, eu uso caderno. Então, você tem o caderno, você tem o custo, o lápis, a caneta. Você vai entregar. Tudo isso você tem que considerar. O seu orçamento tem que prever esses custos seus do escritório. Então, eles têm. Tem projeto. Na hora da obra, você vai imprimir os projetos. O que custa você imprimir o projeto? Quantas vezes você tem que imprimir o projeto? Ah, eu imprimo o projeto. Alguma coisa daqui, você vai ter o seu custo. Tá certo? Então, esse é o custo mais operacional. Além disso, você tem os seus custos de obra. Cara, toda obra precisa de escada. Mas a gente não tem a perna de pau, igual a gente aqui, né? Mas a gente tem escada, a gente tem plataforma, a gente tem banho. A gente tem a parte de armazenamento de material. Você tem que proteger. A gente vai trabalhar com chufreio, não é isso? Quem vai trabalhar com chufreio aqui? Levanta a mão. Show. A nossa obra é a festa. Quando você chega, você tem um radier. E você vai largar tudo na chuva? Até os perfis, as placas? Por mais que os materiais sejam resistentes, o aço é galvanizado, a parte de cementícia é externa. Cara, você não vai largar tudo na chuva. Fica feia hora. Então, você tem a parte que você vai precisar de lona, você vai precisar de fitilho, você vai usar pontalete. Você não vai botar o seu material em cima da lama. Você não vai botar o seu material direto no chão. Isso tudo custa dinheiro. E é nessa hora que as pessoas começam a perder. Além disso, o que mais que eu vejo? Cara, ferramenta manual, quanto é que custa um disco de corte? É caro, né? Então, tudo isso vocês têm que considerar sim no seu orçamento. Ah, Helena, mas é só uma verbinha. Por obra eu vou botar, sei lá, mil reais. Mas é dinheiro. É mil reais que podia estar no seu bolso. Tá? Vamos? E o que o tempo tem a ver com tudo isso que eu quero que vocês entendam? Cara, tudo aquilo que eu mostrei desgasta. Né? Desgasta. E com o tempo você tem que repor. É isso que acontece. Quanto mais longa a obra, mais deposição você tem que fazer. Mais troca. Então, vamos continuar. E o que o tempo tem a ver com isso? As coisas desgastam. As coisas... Você tem tempo de vida útil. Todo ano você vira aniversário, né? Tudo tem tempo de vida útil. Então, o tempo passa. E você tem que considerar aquilo no seu orçamento. Vamos? Aí você fala, Helena, eu não trabalho na diária. Eu trabalho só na produção. Eu pago um metro, um metro pelo menos o cara. Se ele for me pegar, eu sou lutador, eu mato ele. Cara, mas você tem o custo do escritório, você tem o custo da escada, você tem o custo da estrutura de armazenamento. Você tem o custo das suas ferramentas. Mesmo o cara sendo lento, ele vai desgastar a ferramenta e a ferramenta acaba. Então, independente se você trabalha na diária ou na produção, o custo indireto vai estar lá. Pode ser mais ou menos? Pode. Mas você tem que calcular. Porque senão é aí que você vai perder. E não vai sobrar no final da obra. Então, quando as pessoas falam pra mim, Helena, minha obra não tá dando dinheiro. É porque você não calculou isso aqui direito. E eu afirmo com certeza, porque eu sei que mais de 90% das pessoas não morçam direito o Steel Frame como ele tem que ser orçado, considerando tudo isso. Vamos passar? Pode passar? Opa! Produtividade. Agora eu quero o que vocês parem ver. A gente tá falando muito de tempo, né? Por que cada vez mais a gente vê novas ferramentas, né? Que tornam as nossas obras mais rápidas. Vocês viram ali aqui em cima. Quantas ferramentas diferentes ela tinha, ela usa, né? Do que a gente usa. Por que ela usa isso? Por causa do tempo, né? Tempo é dinheiro. Essa é a melhor frase. Tempo é dinheiro. Então, quando a gente tem aquela pessoa que trabalha com a gente, que é resistente de usar alguma ferramenta nova, você sabe que essa ferramenta vai te trazer agilidade, vai te trazer produtividade. Ou você precisa fazer uma lavagem cerebral nessa pessoa, que ela precisa mudar ou você precisa trocar essa pessoa. Pessoas que não querem evoluir não estão adequadas para o sistema de still frame, nem de drawal. Elas têm que evoluir. O nosso sistema evolui. Tudo muda. O material vai melhorando, a ferramenta vai melhorando, vai tudo melhorando. E qual é o principal intuito da melhora? Produtividade. O mundo inteiro sabe. Obra rápida é obra barata. Vocês precisam ter isso na cabeça de vocês. Então, vocês vão usar novas ferramentas, vocês vão usar novos materiais, vocês vão usar novas soluções. Vocês vão começar a montar dentro do galpão, mandar pronto para a obra. Vocês vão começar a trabalhar com menos pessoas na obra e mais pessoas no galpão. Vocês vão começar a tentar fazer a otimização de trete. Vocês vão organizar seus materiais de uma maneira em que você consiga pegar eles mais fácil. São diversas soluções que vocês vão estar utilizando para fazer a obra mais produtiva. Pode passar. E o que eu quero que vocês entendam, né? Isso daqui são índices que eu, Helena, tenho de produtividade. O que uma dupla faz? De estruturação, ok? Por dia. Isso é uma produtividade média. De estruturação, de chapeamento, de acabamento. E eu vou dar uma dica para você. Se você orça sua mão de obra com essas etapas, parabéns. Agora, se você não orça, abre o olho para ver se está fazendo errado. Toda parte orçamentária, tanto de material quanto de mão de obra, você tem que saber quanto que cada etapa dessa custa. Tanto de material quanto de mão de obra. Quais ferramentas você utiliza. Porque uma coisa é fato, né? As pessoas falam, Helena, tem que planejar, planejar. Cara, mas planejar como? Tem que ser assim. Toda vez que eu vou fazer um orçamento, toda vez que eu vou fazer um estudo, eu penso em cada etapa da obra. Como é que ela vai estar subindo? Aí você começa, primeira fundação, bacana. Como é que é construída a fundação? Você tem que saber como é que é uma fundação construída para poder precificar ela, saber o quanto de material você vai gastar, para depois não só executar. Então, quando as pessoas falam, ah, eu tenho uma orçamentista, ela nunca pisou na obra, cara, não vai rolar. Essa pessoa vai estar orçando errado. Vai continuar orçando errado o resto da vida toda. Então, se vocês quiserem, pode tirar foto, etc. E essa parte dá muita curiosidade nas pessoas. E se falarem também, Ah, Helena, botar 60 metros quadrados de estrutura por dia é muito. Não tem problema. Tá? Você tem que descobrir o seu índice, da sua equipe, com o tempo. Pode ser 70, pode ser 40, pode ser 80. Tudo faz. Você tem que saber o seu número. Esse é o que eu, Helena, uso. Tá? Pode passar. E por que de lá fora, eles têm um laser que gira, roda, ou que apoia na guia? Eles têm a parafusadeira, que é tipo aquela de prego, que sai, pá, 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 pá. Parece uma metralhadora, e na verdade é o parafuso indo direto na chapa. Por que que eles têm uns cortadores para a parte das caixinhas elétricas? Isso vai automático cortando, e o cara não fica com o serrotinho, ou então até para cortar a mão de porta, a mão de janela. Por que que eles usam isso? Porque eles entendem que tempo é dinheiro. Helena, um laser é 800 dólares. É caro pra caramba. Mas o ponto que você vai economizar de marcação, depois de ir para uma estrutura direita, porque a estrutura ficou torta, depois de alinhamento, ou então depois de retrabalho, para poder melhorar a sua qualidade. Lá fora, eles já entendem. Ferramenta não é despesa. Ferramenta é investimento. A partir do momento que você compra um laser de 800 dólares, uma parafusadeira de 600, e uma serrinha dessa que custa, sei lá, 200, 300 dólares, gastei muito dinheiro na hora. Gastei. Mas você vai se laxar, porque você sabe que isso vai te trazer agilidade, e você vai comprar mais agilidade, mais dinheiro. Mais agilidade, mais dinheiro. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Isso aqui é investimento. Isso aqui não é custo. Vocês têm que investir nisso. Cada vez mais e mais. Não pode ficar só nas ferramentas que a gente usa sempre. Então, o que eu falo, e eu quero que entre na cabeça de vocês. Obra barata é obra rápida. Essa tem que ser a filosofia de vocês. Então, vamos fazer um exercício agora de novo, que já está na metade, porque eu não ia dormir. Eu vou falar obra barata, e vocês vão falar, é rápida. Beleza? Vamos lá. Obra barata é? Rápida. Obra barata é? Rápida. Mais alta agora, para todo mundo acordar. Obra barata é? Rápida. Show. Entrou na cabeça. Eu quero ver todo mundo saindo daqui falando isso. E buscando isso. No final, vocês podem ficar até melhor porque eu, porra, Helena, eu organizei de maneira maneira, o freste, assim, no canto eu faço assim, que a minha obra está rápida para caramba, eu estou ganhando dinheiro para caramba. É isso que eu quero escutar cada vez mais e mais. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora o caso de patinal fest. porque eu fico culcada, eu fico nervosa quando as pessoas falam, Helena, a alvenaria é mais barata? Eu falo, não é. Eu peguei, fui para o interior do Rio de Janeiro, para te dar o férias, é tipo assim, na região serrana, né? É interior mesmo. Para você ter noção, lá não tinha sinal de telefone nem internet. Era só satélite. E caía luz toda hora e eu tive que arrumar um gerador. Porque eu não conseguia trabalhar, a gente trabalha com ferramenta elétrica, né? E eu construí uma casa de 82 metros quadrados em 18 dias. Com apenas 6 pessoas. Sendo que dessas 6 pessoas, eu só tinha uma que tinha trabalhado já com dragoste o frame, que é o Almir, que é o instrutor que me ajuda nos cursos de treinamento, porque eu não sou boa com ferramentas, tá gente? Me machuco, não dá certo. Então eu preciso de alguém para me ajudar e a casa é o Almir que trabalha comigo. Pode passar. Esse aqui é o projeto da casa. Você vê, é uma casa, né? Três quartos, banheira, serviço, cozinha, uma sala ampla e uma varanda. Né? Uma casa que tinha um telhado, eu fiz até um telhado bonito, me arrependi depois. Se fosse mais simples, a casa ia ser mais rápida ainda. Mas a gente fez um telhado de design com balanço e ficou uma casa bonita. Ficou uma casa bonita. Eu acho bonita. Tem gente, né? Essa casa está até lá no YouTube. Quem nunca viu, pode procurar o especial Helena na Roça. Essa casa está lá no YouTube. E tem gente que fala, ah, essa casa é horrível. Eu quase falo, problema, eu gosto. Não tem nada a ver com isso. O problema é teu. Então, essa aqui foi a casa. Pode passar. E o que eu quero que vocês entendam? Entendam, né? O que eu tinha na minha equipe? Como é que eu construí essa casa em 18 dias? Eu tinha um líder, que era o Almir. O Almir é uma pessoa com experiência. Tem 20 anos de obra. Tá? Ele é meu instrutor de qualidade. Ele, cara, ele é animal. Ele é animal. Ele é um cara fora de série. Eu estou com uns alunos aqui que já fizeram a versão com a gente. Eles estão de prova. O Almir é animal. Eu tinha um pedreiro que faz tudo e eu amo pessoas que fazem tudo. Eu adoro esse povo que sabe um pouquinho de tudo e no final faz elétrico, faz hidráulico, faz acabamento. Adoro essas casas. Que era um pedreiro, o Jurandir. eu tinha um meio oficial que era uma mulher. É uma pintora. Ela tem 5 anos de experiência, né? De pintura. E o mais legal, ela tem 40 anos. Não é uma mulher nova ainda que está pegando. É uma mulher que já está nos 40 anos. Tem filhos, é casada já há bastante tempo. E eu tinha os meus ajudantes que eram pessoas que nunca tinham trabalhado com obra na vida e são da zona rural do Rio de Janeiro. Então, eu tinha o Adriano, que era um menino de 20 anos, super novinho. Eu tinha o Cipriano, que era um senhor de 70 anos. Já aposentado, mas estava lá no interior e ele falava, ele ia ver se eu parar de trabalhar ou morro. Então, eu vou fazer esse negócio aí. Vou te falar que o Jurandir adorou a bateria. Ele falava, gente, isso aqui é muito ligado. Você não tem noção. Ele ficou louco com a parafisadeira. Ele nunca tinha visto uma parafisadeira na bateria na vida. E eu tinha um outro ajudante que ficava variando, né? Que eu tinha um salva-vidas de piscina, lá da região. E o outro era motorista de ônibus. O motorista de ônibus era o marido da Luciana, que era a nossa pintora. Que ela falava, já que eu estou trabalhando, tu não vai ficar em casa na folga, não. Tu vai lá comigo. E botava o marido para trabalhar. Esse é o tipo de mulher que eu gosto. Então, essa era a minha equipe. eu construí uma casa em 18 dias. Toda pronta? Não. Ninguém imaginava. E eu vou falar mais. No meu planejamento que eu fiz, eu queria que fosse em 15. E eu fiquei brava com o motorista. Porque eles, não, dona Helena, não briga, não, não, briga, não. E aí eu falava, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No final, eu virei a mulher do chicote. Eles já falavam, essa Helena é muito brava, ela briga, tem que produzir. Eu falava, vamos, casa pronta, casa pronta. E essa era a minha equipe. E a casa ficou pronta. Vamos lá. E o que é que eu quero, lembra que a gente falou do custo diário que tem? Com eles, eu fiz o custo diário. E qual era o custo diário? Pro meu líder, eu pagava 200 reais por dia. Pro meu pedreiro, que faz tudo, que sabe um pouco de tudo, eu pagava 150 reais por dia. Pra mim, a minha oficial, 110. E os meus ajudantes, eu pagava 70 reais por dia. Eu tinha um custo total de 670 reais. Ah, Helena, eu sou uma exploradora de pagar 70 reais para os donos. Cara, é o que tinha na região. Ah, Helena, na minha região é mais caro. Cara, não tem problema. Você vai trabalhar com os preços da sua região. Você vai trabalhar com a sua realidade. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Cara, vai ter gente... É muito grande. Você vai ter essa variação de preço no Brasil inteiro. Cada lugar é um lugar. Mas um dia que vai ter gente falando assim, Ah, Helena, eu não pago 70 para o ajudante. Eu pago só 50. Já vi isso. Então, você tem que puxar a sua realidade. Essa foi a minha realidade. Opa. Eu acho que pulou. Ah, não. Aí, vamos lá. Falando já, né, no custo da construção. Quanto é que minha obra custou, então? Eu tinha o meu custo diário de 670 reais. Eu tinha uma casa de 82 metros quadrados. Essa minha casa, ela durou três semanas. A gente trabalhou de segunda a sábado 18 dias. Qual foi o meu custo da minha obra? 147 reais por metro quadrado. Que obra você já viu custar 147 reais de metro quadrado de mão de obra? Nenhuma. Uma obra de alvenaria tradicional é 400 reais que o pessoal passa no orçamento. Vocês podem perguntar para qualquer pedreiro. No mínimo, 300. dificilmente vai ter algum que passa de menos de 300. Ah, Helena, ali tem a diária, você tem os encargos, os custos indiretos, etc. Cara, que eu dobre isso. Que eu dobre isso. Vai dar 300 reais por metro quadrado. O que você está rindo aí, menina? Conta aí para mim. É, vocês dois aí estão rindo? Está achando que é mentira? Não, mas o pai veio começar a fazer isso aí. Ah, agora sim. Agora sim. Então, eu construí essa minha casa com 12 mil reais de mão de obra. Ele é ali um material. O material vai ser a solução que você quer, o que a Maria Tereza falou. Cada região vai depender de uma solução. Se você vai usar a chapa dupla, a chapa simples, fachada com basic coach, fachada com tratamento de junto aparente, fachada com eifes, telhado shingle, telhado de fibrocimento, telhado com termo acústico. Cada realidade vai ser uma realidade. Você vai escolher quanto a sua obra custa. Essa daqui é a estimativa que eu trabalhei, a solução que eu trabalhei de mão de obra. Pode passar. E quais foram as soluções que a gente trabalhou? Então, a gente teve a fundação de radier e aí eu vou dar um pulo do gato agora aqui pra vocês. Quando eu faço radier de casa terra, eu trabalho com radier de 9 centímetros. No fundo, eu pego sobra de montante, de escória, etc. Boto no perímetro de todas as áreas secas e concreto usando aquele próprio montante. Pode ser de drywall, de frame, ou que você tem velho lá que você joga fora ou você não vai jogar fora. Nas áreas úmidas, tipo cozinha, área do banheiro, eu trabalho com um montante de 70, do drywall mesmo, com 7 centímetros. E na área do boxe, eu trabalho com 5 centímetros. Então, eu faço todos os desníveis bonitinhos e, consequentemente, eu faço meu radier em etapas. Isso traz mais agilidade para a minha obra. Eu concreto primeiro todas as áreas secas. Se vocês olharem aqui na foto, isso tudo aqui vão concretar na área seca. A área úmida estava aqui para o meio, que depois foi onde que a gente botou as instalações. E que era uma outra etapa que acontecia paralelamente. A gente tinha a solução estrutural, onde a gente usou as paredes todas de steel frame. Posso fazer uma mestra de steel frame com o André ou ao sim? Muitas pessoas perguntam isso, mas eu optei de trabalhar tudo em steel frame para trazer mais agilidade. O painel, ao invés de eu trabalhar com tesouras, treliças, soluções treliçadas, a gente trabalhou com o painel inclinado, como se fosse o próprio montante, como se fosse uma parede deitada no inclinado. E a laje da caixa d'água, que toda casa tem caixa d'água, a gente trabalhou a laje com perfil H. São dois montantes, um de costas para o outro. Tá certo? E aguentou a minha caixa d'água e foi dimensionada uma caixa de mil litros, mas a gente acabou botando uma menor. Não por causa do carregamento, mas foi o que a gente conseguiu na época. Pode passar. Então, vocês podem ver, esse aqui, a gente já tinha nossas paredes montadas, a gente estava com o nosso painel do telhado todo no horizontal, pronto para a gente sair e começar a botar a inclinação dele. Helena, essa é a maneira mais rápida? Pode ser que sim, pode ser que não. Dependendo do design do telhado, o painel vai ser mais rápido, outros, tesoura, a telhice vai ser mais rápido. Se você trabalhar com duas águas, tesoura é mais simples, é mais rápido. Se você trabalhar com águas complexas, várias águas, igual a gente fez nessa casa, o painel, eu acredito que seja, eu trabalho sempre com uma solução mais rápida. Você monta o painel e depois faz a inclinação dele. Está certo? Pode passar. Então, vocês veem que a gente tem um processo todo de encaixe dos painéis, né? Tem eco trepado e eletricado, ajudando eles a fazerem a medida do beiral, a gente puxando o alinhamento para poder fazer o beiral e depois a gente fazer o içamento, o levantamento. E nessa obra, tem até uma questão que, se vocês repararem, isso cinza não é meu radier, não. É as costas de um carpete. Nessa obra, eu coloquei primeiro o piso cerâmico de toda a obra no radier inteiro, que eu não tenho nenhum recorte na cerâmica, minha produtividade é muito mais elevada e depois eu botei toda a estrutura. Lógico, com muito cuidado com isso. Ah, Helena, precisa ser uma cerâmica muito mais resistente? Não. Essa era uma cerâmica de 10 reais em metro quadrado que eu comprei na Chatuba, que é uma distribuidora que tem lá no Rio de Janeiro que é baratinho. Acabou. Não tem mistério. Não tem muita dificuldade. Tá? Pode passar. Agora falando sobre as soluções dos fechamentos, né? Fechamento do telhado, a gente trabalhou com a telha da Top Comfort, da Brasilite, que é uma telha de fibro de cimento ao lado, mas uma telha mais bonitinha, aquela branquinha, e ela tem um desempenho térmico muito superior. Começa uma região, apesar de ser Rio de Janeiro, é uma região muito fria. Não sei se vocês repararam, a gente estava em casa a casa, de lúvia, etc. Pra ser dação, eu usava duas calças novas. E a Rio de Janeiro? Então a gente usou a telha térmica por causa disso. O forro, a gente trabalhou com gesso acartonado, com perfil F-130, canaleta, e lã de vidro. A gente botou o lã de vidro em todo o forro. E aí tem uma questão que eu queria falar pra vocês. Lã de vidro não é opcional, gente. Lã de vidro é obrigatório. A não ser que você vá fazer uma divisória que só tem função de vedação. Não tem mais função nenhuma. Lã de vidro vocês têm que usar sempre, em toda construção, em toda obra. Então a gente até fez um dos experimentos lá e vocês veem pô, ela botou uma placa de cada lado. Não, eu testei vários fechamentos diferentes. Então as paletas internas eu usei a Fonic em um quarto. Outro quarto eu usei a placa USB mais ST, que eu queria botar pra poder testar a produtividade. O outro quarto a gente trabalhou com duas placas STs. Na cozinha a gente usou a placa Rio mais ST, e na parte que ia ter prateleiras penduradas na cozinha a gente botou a placa hábito. No banheiro a gente trabalhou só com a placa Rio. E na sala a gente trabalhou com a placa impact que é aquela mais resistente é uma placa mais pesada até, mais difícil assim de trabalhar. E com a flexor que é uma placa que já vem com papel de parede que eu acho muito bacana e poucas pessoas conhecem. Pode passar. Então se vocês veem aqui eu tenho mais detalhes da estrutura tem seu cipriano. Então quem não acredita que o cipriano tem 70 anos é que ele é o cipriano. Ele era demais. engraçado que o primeiro dia ele chegou com a blusa do PT. Eu falei e meu Deus se o coro ele tá fraco. Tá fraco. Depois vai vir um processo pra mim. Aí depois não. No final ele já brincava já. Mas ele foi o rei da parafusadeira. Ele queria parafusar tudo. Pode passar. Já quando a gente acabava aqui se o cipriano de novo do meu lado eu me diverti com o seu cipriano. Os acabamentos. A gente trabalhou cerâmica popular mesmo foi a baratinha que eu falei. No piso todo no banheiro a gente trabalhou até uma meia altura. E na cozinha a gente trabalhou só atrás da bancada. Pintura. Nessa obra eu fiz questão também de testar diferentes pinturas. Por quê? Quase todas as marcas tem pelo menos três linhas de pintura. Então a gente tem uma mais básica que seria uma pintória da vida. a gente tem uma intermediária que é a nova cor que a Cheryl Williams faz a propaganda que é a tinta para drywall. E a gente tem a metalatex que é uma pintura premium. Ele levou a diferença. Dependendo da tinta você tem que dar uma, duas ou até três de mãos. E cai nisso. Mal de obra custa dinheiro. Então muitas vezes nesse caso que eu vi vale a pena eu trabalhar com uma tinta premium porque com uma de mão já dá um cobrimento maravilhoso do que com outra intermediária mas é mais baixo. Por isso que eu falo uma obra de steel frame ela muitas vezes vai ficar 80, 20 70, 30 proporção de matéria mão de obra. E nas paredes externas a gente utilizou a textura da store na base de silicone e textura elastomérica na entrega que é o ideal para você trabalhar com obras de steel frame. Ok? O nosso sistema é um sistema articulado esse movimento. Eu quero que vocês entendam isso. Mas no momento que ele se movimenta tudo tem que se movimentar junto inclusive os acabamentos finais. Tá? Então quando a gente faz os acabamentos finais argamassa Helena, eu botava qualquer argamassa? Não! O ideal para você utilizar no drywall de steel frame é você usar a C3. Por que? Ela é uma argamassa mais flexível. Ele vai se eu não trabalhar com a C3 o que acontece? Daqui a dois anos a cerâmica está descolando. O rejunte está com micro-fissuras. é isso que vai estar acontecendo. E não sei se vocês estão reparando eu sei que é o Jurandir. Eu apresentei um laser para o Jurandir. O Jurandir ficou apaixonado. No final deu até um laser para eles, por exemplo. Ele usava o laser para tudo. Para ser parceirão porque ele usava o laser. No Jurandir o laser para tudo. A porta. O laser. A torneira. Deixa eu ver se está centralizada a torneira. O Jurandir lava o laser, Jurandir. E ele usava o laser prendido para tudo. pode passar. E com relação a soluções das instalações que as pessoas me perguntam muito. Hidráulico. Eu usei turma de PVC para água, para esgoto. Normal. Nada de demais. A caixa d'água é uma caixa de 200 litros que foi também de presente. A corfinha, né? Eu não sabia. Eu nunca tínhamos uma caixa pequenininha assim, corfinha. E registro e acabamento tradicional. Eléctrica. Quando descorrogado, a caixinha é uma caixinha de draw wall. E isso é importante vocês usarem porque a caixinha da tradicional depois do programa começa a entrar por dentro da parede. Por mais que naquele momento esteja funcionando, mais pra frente ela entra, tá? Então não é legal. E tomar de interruptor também normal. Então as pessoas perguntam eu preciso usar uma instalação especial pra dar uma chufra? É que não. Eu preciso usar pex? Cara, pex é muito bom. Mas não é obrigatório se você pode usar a instalação de preguiça por dentro, não. Não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que tomar cuidado é o encontro da instalação dos montantes. Isso, o que eu já vi, estrutura de aço da choque e depois tubo de água a romper não tá no gibi. Vocês tem que usar. Ah, Helena, eu não tô achando isso. Cara, você vai pegar um tubo de PVC, você vai cortar um pedacinho, vai cortar na vertical e fazer uma luva ao redor pra ir na tubulação. Mas você vai fazer isso. Porque eu vou falar um negócio engraçado. Eu tenho uma casa de chufra aí, né? Se eu falar que a minha casa é uma musulha de dar choque, vocês acreditam? Helena? Oi? O pessoal tinha ali, o pessoal preparado, ó, pra dar trabalho. Ah, aqui, ó, viu? Helena, eu não tô achando isso daqui. Cara, o que que eu não faço uma luva de PVC? Mas você custa centavos, gente. E o fogador que eu tô falando não bota e eu fico louca porque a minha casa hoje em dia dá choque. Eu que sei, eu sei onde que ela dá choque. Eu sei onde que uma porca de conduite rompeu e rompeu o fio e agora aquele negócio dá choque. Mas dá. E tubo de água vibra. Depois de um tempo ele vai romper. Você tem que usar isso aqui. Tá? É fundamental. É o único detalhe que eu mostro pra todo mundo. E é o cuidado especial. É super difícil que você tem que fazer no estupreio. Tá? Vou passar. E agora me conta. Quanto que você cobraria pra fazer essa casa? Você cobraria de 12, 15, 20? Quando eu mostrei no início, você acha que com 12... No começo você mostrasse aquele projeto. Vocês acham que com 12 mil eu construí aquela casa gastando de mão de obra? Não. Alguém aqui acha? que eu chutaria esse valor? Pode levantar a mão, não tem problema. A gratura de vocês não, né? Então por isso que eu deixo a minha mensagem final, né, pra vocês. Oi? Muito obrigada. Vamos construir, vamos orçar direito. Eu tô em todas as mídias e todas as dicas que eu tô dando pra vocês agora. Eu dou nelas também. Inclusive essa palestra vai subir pro turno. Tô com o pessoal ali gravando. Então, vocês tiraram foto, mas tá tudo registrado lá, tá? E tem outra coisa. Se vocês quiserem essa apresentação, vocês fazem ela gostando. Vocês fazem o cadastro e a apresentação vai pro e-mail de vocês. Ou seja, conhecimento que não é compartilhado, é conhecimento jogado fora. Não adianta eu saber tudo isso e morrer com isso e não passar pra ninguém. Então eu tô aqui passando pra vocês e eu quero que vocês construam tão bem quanto eu construo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. e muito obrigada. 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 Obrigada.